A lei antifumo, ela prevê cinco situações que são exceções, porque os fumódromos estão proibidos. Mas tem cinco exceções em que se prevê a possibilidade de ter ambientes com exaustão, com condições extremamente rigorosas para que se possa manter o cigarro. Mas, neste caso, há necessidade de proteger o trabalhador. E por isso que nós assinamos hoje uma portaria interministerial, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, com a regulamentação técnica, com as normas para orientar, inclusive, a fiscalização. Mas, acima de tudo, os donos dos estabelecimentos que estão previstos nessas exceções, as tabacarias, estúdios de arte, de cinema, de novelas, onde é preciso utilizar alguma cena nesse sentido. E a outra situação prevista são os próprios laboratórios de pesquisa da indústria do tabaco. Então, nesses três casos, é obrigatório o prazo de seis meses para a adaptação da colocação de todo o sistema de exaustão, de limpeza do ar e de proteção aos trabalhadores que não poderão se expor à fumaça do cigarro. Acima de tudo, é uma forma de respeitar o direito do trabalhador de não ser um fumante passivo. Na verdade, esse é um debate que a sociedade brasileira já vem fazendo há muito tempo. Nós temos 200 mil mortes por ano relacionadas ao cigarro, ao tabaco, ao fumo. E é fundamental que a gente possa proteger do câncer, das doenças do aparelho cardiovascular, do aparelho respiratório, aqueles que fumam e aqueles que não fumam, mas acabam se expondo à fumaça por serem fumantes passivos. Portanto, ficam proibidos os fumódromos, estão proibidas as propagandas. Nós trabalharemos com a propaganda a favor para diminuir, reduzir o máximo possível o hábito de fumar. E trabalharemos também, exaustivamente, para manter um monitoramento, uma capacidade de oferta do tratamento para as pessoas que querem deixar de fumar na rede do Sistema Único de Saúde. Agora, ministro, como que o governo vai fiscalizar os estabelecimentos que não cumprirem essas regras, porque já que estão previstas multas, enfim, como que vai ser feita essa fiscalização concretamente nesses estabelecimentos? Pelo exercício do poder da autoridade sanitária. Para isso, as vigilâncias sanitárias dos municípios e dos estados, no que diz respeito à regulamentação, às normas sanitárias e às delegacias regionais de trabalho, no que diz respeito ao Ministério do Trabalho, terão a competência, a responsabilidade, assim como já acontece em alguns estados que anteciparam, fizeram legislação específica e já contam com a fiscalização dos profissionais das vigilâncias sanitárias dos municípios e dos estados e também dos profissionais agora, dos técnicos, dos delegados, dos responsáveis pela fiscalização na área trabalhista. Ministro, lá em São Paulo houve uma discussão da aplicação da lei antifomo dentro dos presídios. Como é que fica isso em âmbito nacional? Dentro do presídio, vai ser autorizado ou não? Nós temos que cumprir o que está previsto na lei. A lei não traz uma restrição, uma exceção para os presídios. Nós temos, além das três situações que eu já mencionei, a única situação que nós temos efetivamente uma exceção, são para pacientes com indicação médica em ambiente hospitalar ou de serviços de saúde e guardadas as condições previstas agora na portaria e nos cultos religiosos. O que é esse lugar para os estados onde já há uma lei antifumo, também não vai se achar se ele vai de fato mudar agora? As leis que existem em nove estados brasileiros que já têm lei antifumo, elas são bastante diferentes. Umas muito próximas daquilo que foi aprovado pelo Congresso, regulamentado pelo decreto da presidenta Dilma e pela portaria interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, e outros não, outros têm uma distância muito grande. Agora, todos eles, sem exceção, vão ter que analisar, tanto por meio do Poder Executivo como pelo próprio Legislativo, quais são as adequações necessárias na legislação, inclusive, eu vou dar um exemplo muito objetivo, porque nenhuma delas prevê as restrições à propaganda nos locais de venda do cigarro, nos estabelecimentos comerciais. Então, todas terão que fazer algum grau de adaptação. Agora, é claro que os estados que não têm lei, eles terão um trabalho, vão começar do início. E aqueles que já acumularam experiência e que já têm resultados excelentes, que, aliás, inclusive consolidam, corroboram a importância da lei antifumo no país, eles vão ter mais facilidades, porque serão pequenas adaptações para continuar no trabalho de fiscalização. Nós temos uma dimensão que é fiscalizatória, mas nós também temos uma dimensão que é da conscientização, da informação, e que vem produzindo resultados importantes. As pesquisas que nós temos com as capitais, agora, no dia 10, nós vamos ter a Pesquisa Nacional de Saúde, que vai mostrar os dados do Brasil como um todo. Mas nós sabemos, através da série histórica do acompanhamento ano a ano, que as medidas que o Brasil vem adotando nas últimas décadas de restrição da propaganda, de restrição dos locais, e agora, todos os locais proibidos, proibidos os fumódromos, o aumento do preço dos cigarros, através da tributação e um preço mínimo, são medidas internacionalmente reconhecidas, está certo? E que no nosso país vem dando resultado a ponto do reconhecimento internacional que o Brasil já começa a ter por esse trabalho muito consistente na luta antifumo. Como é que você está vendo esse trabalho, gente? Ministro, eu posso fazer um segundo. Mais uma? A última. A última multa, ele é bem ampla, ele vai até um milhão e meio, né? Isso. Como é que vocês vão fazer, talvez, para orientar os estados municípios para que haja aí uma regra? Em que momento, por exemplo, você vai numa multa menor, em que momento vai fechar o lugar? Como é que vai funcionar? Primeiro, a gente utiliza já as normas sanitárias. Então, os valores de multa, eles não serão estabelecidos, porque eles já estão estabelecidos. Mas hoje, a diretoria, o presidente da Anvisa, ele vai divulgar uma ordem de serviço, uma norma técnica, disciplinando e orientando os estados e os municípios, na aplicação das multas do ponto de vista sanitário. E o Ministério do Trabalho fará também uma norma técnica, publicará, ela teria que ser após a publicação dessa portaria ministerial, por isso que amanhã essas duas normas já estarão também corroborando as ações, fazendo a orientação aos fiscais sanitários, aos fiscais da área de trabalho, para que a gente tenha uma homogeneização. Ninguém chega fazendo a multa no teto. Nós sabemos que temos um período de orientação, de fiscalização, mas, efetivamente, a lei é para valer, ela vai multar, não o fumante, mas o proprietário do estabelecimento. E é preciso que os proprietários do estabelecimento também criem, com as autoridades sanitárias, um pacto de cooperação e a população também compreender e não trazer ao proprietário do estabelecimento, por exemplo, de um bar, de um restaurante, prejuízos financeiros, porque a lei é para ser cumprida por todos, pelos fumantes, pelos não fumantes, pelos proprietários, porque ela é uma lei para o Brasil, para a saúde do Brasil. Ministro, só mais uma pergunta. Quem quer largar o cigarro? Como é que ele faz para procurar ajuda? Como é que o SUS aprende essa pessoa? Procurar um dos serviços, o serviço básico, a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Nós temos, hoje, mais de 23 mil equipes de saúde da família, capacitadas, habilitadas, que foram treinadas, não só para ter o atendimento médico, mas o atendimento com a equipe de saúde de suporte, com os medicamentos preconizados que ajudam o fumante inveterado, o fumante pesado, a suportar as dificuldades do hábito de fumar. E nós temos tido muito sucesso, sem contar a existência de centros especializados, que também dão suporte quando necessário. Portanto, tanto os planos de saúde, o serviço privado, como o sistema público em todo o Brasil, têm uma oferta de serviços, de medicamentos gratuitos, disponível para aqueles que desejam fumar. E isso vem ocorrendo com muito sucesso. E é muito importante, porque ele se adiciona às estratégias de proibição da propaganda, de proibição dos locais de fumo, com política de preço mínimo, mas é claro que nós temos que trabalhar também na dimensão da prevenção e da oferta de tratamento aos tabagistas que querem deixar de fumar. Ministro. Muito obrigado. Bom, basicamente, o Ministério do Trabalho vai atuar numa frente que já atua, que é a defesa do direito do trabalhador. E esse passa a ser o novo direito do trabalhador também, que é o direito dele trabalhar num ambiente isento do fumo, do tabagismo. Então, nos próximos dias, o nosso Ministério do Trabalho está elaborando uma instrução normativa, que é o instrumento legal para que a nossa área de fiscalização atue diretamente nessas empresas, nesses locais, para verificar o cumprimento dessa legislação. Basicamente é isso. O empregado vai ter como denunciar, ou estabelecer o que ele trabalha, se não está cumprindo a nova lei, a nova regra? Em todas as questões do trabalho, o trabalhador sempre pode fazer a denúncia. Então, nesse caso específico, também poderá fazer a denúncia do Ministério do Trabalho para que ele atue nesse sentido. Ok? Só mais uma dúvida. Por exemplo, a gente viu que essa lei gerou aí um certo desconforto em alguns setores, principalmente na associação de bares e restaurantes, que afirma até que está pensando em procurar a justiça. Se chegaram a ser procurados tanto em necessitação do governo em geral, por esse setor, porque eles dizem que superam os direitos, como vocês mesmos falaram antes? Bom, eu não sei se o Ministério da Saúde, mas o Ministério do Trabalho está sempre aberto ao diálogo. Embora é uma legislação nova, nada impede que as entidades procurem para dialogar, mas o cumprimento será exigido. Não há como... Deixa eu só colocar uma questão, é o seguinte, nós estamos tratando... Essa é a diferença do Brasil, o Brasil, diferente de outros países, ele não tem uma política anti-fumo, que é uma política só governamental. Nós temos uma lei federal. Nós temos um decreto que regulamenta uma lei federal. O debate foi amplamente conduzido durante anos no Congresso Nacional. Então, nós estamos sempre abertos ao diálogo, entendemos as dificuldades. Por exemplo, as tabacarias, elas terão 180 dias para se adaptar. As novas já terão que trabalhar nos marcos da nova legislação. Então, nós sempre procuramos combinar aquilo que é possível ser combinado, mas, o importante, garantindo, primeiro, que não se perca o conteúdo, o sentido da política anti-fumo. E depois, a proteção das pessoas, dos não fumantes e dos próprios trabalhadores, que se submetem ao contato com os fumantes. Não se trata de criminalizar ninguém. As pessoas têm o direito de fumar em casa, nas áreas públicas, nas áreas abertas, nos espaços livres. Está certo? Então, assim, não é uma política restritiva ao direito das pessoas, mas se trata de garantir o direito e a saúde de todas as pessoas, do fumante e dos não fumantes, mas, fundamentalmente, o direito daqueles que não fumam de viverem em ambientes livres do tabaco. Todos aqueles que fumam têm direito de continuar fumando, mas vão fumar ou na sua residência ou em áreas livres, nos parques, em lugares abertos. Nós não vamos fazer, não é o espírito da legislação, uma restrição total. E, portanto, comerciantes, setores da indústria, do comércio, que se sintam, de alguma forma, afetados, primeiro, tiveram um longo tempo de adaptação. E, segundo, tem dialogado permanentemente com as diferentes áreas do governo e do próprio Congresso Nacional e acho que nós conseguimos atingir um ponto de equilíbrio na nossa legislação antifumo, que ela é a favor da saúde e da vida. E aí não dá para abrir mão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto